Se tudo está difícil Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Eleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé diabral Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé diabral Não desiste não Deixe a porta do teu quarto e hora Oh, 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 oh Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amadas Falo contigo Sou o teu amor Falo contigo Nas horas angústias Sou teu Pastor Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Sabem pelo teu nome Lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto Do meu lugar secreto Do meu lugar secreto Fecha a porta do teu martiór Fecha a porta do teu martiór Fecha a porta do teu martiór